Dragon Ball Z O céu resplandece ao meu redor Clariceiras brilham vidas com esse brilho Clariceiras brilham ा ATA ADIεί Cariceiras brilham Descuti uma deva que desfile Então o look tranquile dói A vontade de você Abra com ela Salve, descarage Não importamos o que você está sempre Sem o que eu tenho por ter Sabar, deixar mais Me engança o meu coração Sentir noção que me apoderar Sabar, deixar mais Não pense em nada Só desculpa, só desculpa Só desculpa, só desculpa Você é desculpa! Você não precisa, não importa Você não precisa, não importa Você não precisa, não importa